Se apaixona, filho do amor, pra tu ver o que é bom, se exenta uma rocha, agora misturado. Passa a noite e madrugada, pelas ruas, nas calçadas, nas esquinas dessa vida. Não consigo te esquecer, a saudade de você, me domina. Eu estou apaixonado, estou desesperado, com a falta de você. O meu pobre coração, sofre com a solidão, não consigo te esquecer. Se voltar pra mim, eu te aceitarei, toda minha vida eu te entregarei, sem você não encontro uma saída. Chega, vem me tirar dessa saudidão, vê se não brinca com minha paixão, vem dar um jeito na minha vida. Se apaixona, filho do amor, tu vai ver o que é bom. Se voltar pra mim, eu te aceitarei, toda minha vida eu te entregarei, sem você não encontro uma saída. Chega, vem me tirar dessa saudidão, chega, vem me tirar dessa saudidão, vê se não brinca com minha paixão, vem dar um jeito na minha vida. Se voltar pra mim, eu te aceitarei, toda minha vida eu te entregarei, sem você não encontro uma saída. Se voltar pra mim, eu te aceitarei, toda minha vida eu te entregarei, sem você não encontro uma saída. Vem dar um jeito na minha vida. Vem dar um jeito na minha vida. Vem dar um jeito na minha vida. Essa daqui vai pra todos, pinhão apaixonado, desse Brasil. Tchê, 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 tchê. Simbora. Meu coração quer você, quer dizer que te ama, meus olhos choram, quando não te vê. Meu coração reclama, sofre por você. Que amor é esse, que não vem me ver. Vem, tô dormindo pensando, acordo gritando. Cadê você? Vem me ver A sua ausência está me matando Já falei pra você, eu não quero esquecer É você que amo Vou esperar o tempo passar Sem outra alguém Se você me esqueceu Saiba que eu sou seu refém Vamos fazer a festa Sem você nada presta Não sou ninguém Vem me ver Vem me ver A sua ausência está me matando Já falei pra você, eu não quero esquecer É você que amo Vou esperar o tempo passar Sem outra alguém Se você me esqueceu Saiba que eu sou seu refém Vamos fazer a festa Sem você nada presta Não sou ninguém Vamos fazer a festa Sem você nada presta Não sou ninguém Vamos fazer a festa Sem você nada presta Não sou ninguém Essa música Eu ofereço para meus filhos Amor, tô caindo fora Eu tô indo embora Não quero mais saber O que existia entre nós Já virou passado Vou te esquecer Você só me enganou Só me maltratou Só me fez sofrer Agora não quero desculpas Não posso mais sofrer Hoje eu sofro muito Pelos meus filhos Viver longe deles Pra mim é o castigo Mas Deus sabe o que faz Talvez se estivesse do lado deles Não me chama-se de paz Hoje eu sofro muito Pelos meus filhos Viver longe deles Pra mim é o castigo Mas Deus sabe o que faz Talvez se estivesse do lado deles Não me chama-se de paz Talvez se estivesse do lado deles Não me chama-se de paz Que eu e o ti amo Amor, tô caindo fora Eu tô indo embora Não quero mais você O que existia entre nós Já virou passado Vou te esquecer Você só me enganou Só me maltratou Só me fez sofrer Agora não quero desculpas Não posso mais sofrer Hoje eu sofro muito Hoje eu sofro muito Pelos meus filhos Viver longe deles Pra mim é o castigo Mas Deus sabe o que faz Talvez se estivesse do lado deles Talvez se estivesse do lado deles Não me chama-se de paz Hoje eu sofro muito Pelo meus filhos Pelo meus filhos Viver longe deles Pra mim é o castigo Mas Deus sabe o que faz Talvez se estivesse do lado deles Não me chama-se de paz Talvez se tivesse do lado deles não me chamasse de pai Talvez se tivesse do lado deles não me chamasse de pai Foi numa festa gelo e cuba livre E na vitro no uísque agogou A meia luz do som de Johnny River Aquele beijo que você sonhou Sente na bela tua energia Quando perder de leve a tua mão A noite inteira acaba no segundo E o tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo então você se rendeu Na minha fantasia No mundo era você e eu Eu perguntava de Juan Andrés E te abraçava de Juan Andrés Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava de Juan Andrés E te abraçava de Juan Andrés Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Foi numa festa gelo e cuba livre E na vitro no uísque agogou A meia luz do som de Johnny River Aquele beijo que você sonhou Sente na bela tua energia Quando perder de leve a tua mão A noite inteira acaba no segundo E o tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo então você se rendeu Na minha fantasia No mundo era você e eu Eu perguntava de Juan Andrés E te abraçava de Juan Andrés Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava de Juan Andrés E te abraçava de Juan Andrés Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava de Juan Andrés E te abraçava de Juan Andrés Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava de Juan Andrés E te abraçava de Juan Andrés E te abraçava de Juan Andrés Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu já sofri por essa mulher Eu sei que hoje ela está com outro Eu sei que hoje ela não me quer Eu sei que um dia a ficha vai cair Vou te encontrando andando por aí Se oferecendo de bar em bar É nessa hora que a gente sente Se arrepende daquilo que fez Tu tá querendo voltar pra mim Pra me enganar outra vez Eu já sofri por essa mulher 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 É nessa hora que a gente sente, se arrepende daquilo que fez Tu tá querendo voltar pra mim, pra me enganar outra vez É nessa hora que a gente sente, se arrepende daquilo que fez Tu tá querendo voltar pra mim, pra me enganar outra vez Quebrou a cara, quebrou a cara, quebrou a cara Tu não vai fazer, eu de novo outra vez Quebrou a cara, quebrou a cara, quebrou a cara Tu não vai fazer, eu de novo outra vez Eu sou sucesso E me disseram que eu não ia chegar lá Mas quem trabalha Deus sempre vai ajudar Acreditei, veja só o que aconteceu Não desisti, veja só o que aconteceu Eu sou sucesso na Bahia e no Pará Em Pernambuco, Maranhão e Ceará Tô em Sergipe, vou passar no Piauí Volcando por São Paulo, eu vou ficando por aqui Agora eu sou bonito, já ganhei muito dinheiro Vou viajar pra conhecer o mundo inteiro Agora eu sou bonito, já ganhei muito dinheiro Vou viajar pra conhecer o mundo inteiro Agora eu sou bonito, já ganhei muito dinheiro Vou viajar pra conhecer o mundo inteiro Agora eu sou bonito, já ganhei muito dinheiro Vou viajar pra conhecer o mundo inteiro Eu sou sucesso E me disseram que eu não ia chegar lá Mas quem trabalha Deus sempre vai ajudar Mas quem trabalha Deus sempre vai ajudar Acreditei, veja só o que aconteceu Não desisti, veja só o que aconteceu Eu sou sucesso na Bahia e no Pará Em Pernambuco, Maranhão e Ceará Tô em Sergipe, vou passar no Piauí Volcando por São Paulo, eu vou ficando por aqui Agora eu sou bonito, já ganhei muito dinheiro Vou viajar pra conhecer o mundo inteiro Agora eu sou bonito, já ganhei muito dinheiro Vou viajar pra conhecer o mundo inteiro Agora eu sou bonito, já ganhei muito dinheiro Vou viajar pra conhecer o mundo inteiro Agora eu sou bonito, já ganhei muito dinheiro Vou viajar pra conhecer o mundo inteiro Relaxa, bebê, relaxa que encaixa Simbora! Relaxa, relaxa que encaixa, você tá muito nervosa Relaxa que encaixa Relaxa, relaxa que encaixa, você tá muito nervosa Relaxa que encaixa Quero ficar contigo, te fazer muito carinho Te levar pra minha cama, a lar a noite inteira E te dar muito beijinho Fazer amor a noite inteira Te ver gritar, gemeir e rebolar Me delira de prazer Mas se você não relaxar, não consigo encaixar E como é que eu vou ficar? Vou ficar triste sem saber o que fazer Você nem grita nem delira de prazer Vou ficar triste sem saber o que fazer Você nem grita nem delira de prazer Arrocha com o zezé Relaxa, neném, relaxa Relaxa, relaxa que encaixa, você tá muito nervosa Relaxa que encaixa Relaxa, relaxa que encaixa, você tá muito nervosa Relaxa que encaixa Quero ficar contigo, te fazer muito carinho Te levar pra minha cama, a lar a noite inteira E te dar muito beijinho Fazer amor a noite inteira Te ver gritar, gemeir e rebolar Me delira de prazer Mas se você não relaxar, não consigo encaixar E como é que eu vou ficar? Vou ficar triste sem saber o que fazer Você nem grita nem delira de prazer Você nem grita nem delira de prazer Vou ficar triste sem saber o que fazer Você nem grita nem delira de prazer Você nem grita nem delira de prazer Arrocha com o zezé Relaxa, neném, relaxa Música É nesse vai e vem, é nesse vai e vem Que a gente faz tão bem É nesse vai e vem, é nesse vai e vem Que a gente fica bem Essa mulher, ela calma como um delira Ela chora, ela grita, ela pira É nesse vai e vem, é nesse vai e vem Que a gente se dá bem Como é difícil encontrar uma mulher Que faz gostoso, que beija gostoso E que saiba amar, quando encontra você fica apaixonado A partir daquele dia você não quer mais largar É nesse vai e vem, é nesse vai e vem É nesse vai e vem que a gente faz tão bem É nesse vai e vem, é nesse vai e vem É nesse vai e vem que a gente fica bem Simbora, 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 simbora É nesse vai e vem Como é difícil encontrar uma mulher Que faz gostoso, que beija gostoso E que saiba amar, quando encontra você fica apaixonado E a partir daquele dia você não quer mais largar É nesse vai e vem, é nesse vai e vem É nesse vai e vem que a gente faz gostoso É nesse vai e vem, é nesse vai e vem É nesse vai e vem, é nesse vai e vem É nesse vai e vem que a gente faz tão bem É nesse vai e vem, é nesse vai e vem É nesse vai e vem que a gente fica bem Arrocha com o Zezé, é pra se apaixonar Nesse vai e vem, como é gostoso Arrocha com o Zezé Olha, foi muito triste pra mim Ter que viver assim Tô longe de você Você longe de mim Olha, foi muito triste pra mim Ter que viver assim Tô longe de você Você longe de mim Olha, não posso acreditar Não quero saber como você está Não quero saber Não quero saber Olha, não posso acreditar Não quero saber como você está Não quero saber Não quero saber Não sei se foi da minha vida Meu coração perdeu a paz Depois que você me deixou Eu não durmo mais Você se foi da minha vida Meu coração perdeu a paz Depois que você me deixou Depois que você me deixou Depois que você me deixou Eu não durmo mais Tive que me esforçar Tive que me esforçar Pra me encontrar Fiquei sofrendo na mesa de bar Não encontrei Não encontrei Uma saída Deus me deu paz Me deu comida Não quero saber De você Vou viver minha vida Deus me deu paz Me deu comida Não quero saber De você Vou viver minha vida Deus me deu paz Me deu comida Não quero saber De você Vou viver minha vida Vou viver minha vida Olha, não tem Deus na sua vida Dá-me se acalme Sempre existe uma luz Que Deus manda pra nós Você se foi da minha vida Meu coração perdeu a paz Depois que você me deixou Depois que você me deixou Eu não durmo mais Você se foi da minha vida Meu coração perdeu a paz Depois que você me deixou Eu não durmo mais Eu não durmo mais Tive que me esforçar Pra me encontrar Fiquei sofrendo Na mesa de bar Não encontrei Uma saída Tive que se foi da minha vida Deus me deu paz Me deu comida Não quero saber De você Vou viver minha vida Deus me deu paz Me deu comida Não quero saber de você, vou viver minha vida Deus me deu paz, me deu comida Não quero saber de você, vou viver minha vida Não quero saber de você, vou viver minha vida Não quero saber de você, vou viver minha vida Não quero saber de você, vou viver minha vida Quem quiser pode tomar e você já tomou na bunda Eu não E você já tomou na bunda Não dou E você já tomou na bunda Eu não, não tomei nem vou tomar Ô Zezé, pastora, eu só te tomou na bunda É uma cachaça, mulher, você já tomou? Ah, se for assim eu tomo Então, toma, toma, toma Já tomei pica por esse Brasil inteiro Na nordeste brasileiro, vai gostoso pra danar Tomei pica, usa, é grande, cara, um beijo E tem outra de queijo, essa é de amargar Amassar por mim, também quebra falcão E tem outra do saco, essa é de arrepiar Mas essa pinga que veio lá de Itabunda O nome dela é na bunda, quem quiser pode tomar Mas essa pinga que veio lá de Itabunda O nome dela é na bunda Quem quiser pode tomar E você já tomou na bunda Eu não E você já tomou na bunda Não dou E você já tomou na bunda Eu não Não tomei nem vou tomar Essa mulher vadia Olha só com quem eu fui me envolver Tu é doido Simbora com Zezé Agora misturado Eu já fiquei sabendo Dessa sua traição Agora eu tenho certeza Que você não presta não Eu já desconfiava Dessa sua traição O seu jeito de agir Não me dava atenção A sua sorte é que eu não consegui pegar Você com o ricadão Você se acha tão esperta Mas não me engana não Será que é o destino Toda essa traição Eu levando o chifre Desse tal do ricadão Será que é o destino Toda essa traição Eu levando o chifre Desse tal do ricadão A rocha com Zezé Agora misturado Eu já fiquei sabendo Eu já fiquei sabendo Dessa sua traição Dessa sua traição Agora eu tenho certeza E você não presta Eu já desconfiava Dessa sua traição Dessa sua traição Eu sou tão esperta Mas não me engana não A sua sorte é que eu não consegui pegar Você com o ricadão Você se acha tão esperta Mas não me engana não Será que é o destino Será que é o destino Toda essa traição Eu levando o chifre Eu levando o chifre Desse tal do ricadão Será que é o destino Toda essa traição Eu levando o chifre Eu levando o chifre Desse tal do ricadão Será que é o destino Toda essa traição Eu levando o chifre Desse tal do ricadão Semana 5, Zezé Eita mulher Tô pegando meu pé Semana 5, Zezé Arrocha Eu não quero mais saber Dessa mulher Dessa mulher Dessa mulher Eu não quero mais saber Dessa mulher Porque Ela pega no meu pé Eu não quero mais saber Dessa mulher Dessa mulher Dessa mulher Eu não quero mais saber Dessa mulher Porque Ela pega no meu pé Essa mulher não entende não Que sou o cara da balada e me chamou de gostosão Por isso eu não quero nem saber Dessa mulher que só quer me ver sofrer Essa mulher não entende não Que sou o cara da balada e me chamou de gostosão Por isso eu não quero nem saber Dessa mulher que só quer me ver sofrer Eu não quero mais saber Dessa mulher, dessa mulher, dessa mulher Eu não quero mais saber dessa mulher porque Ela pega no meu pé Eu não quero mais saber dessa mulher Dessa mulher, dessa mulher Eu não quero mais saber dessa mulher porque Ela pega no meu pé Eu não quero mais saber dessa mulher Dessa mulher, dessa mulher Eu não quero mais saber dessa mulher porque Ela pega no meu pé Eu não quero mais saber dessa mulher Dessa mulher, dessa mulher Eu não quero mais saber dessa mulher porque Ela pega no meu pé Essa mulher não entende não Que sou o cara da balada e me chamou de gostosão Por isso eu não quero nem saber Dessa mulher que só quer me ver sofrer Essa mulher não entende não Que sou o cara da balada e me chamou de gostosão Por isso eu não quero nem saber Dessa mulher que só quer me ver sofrer Eu não quero mais saber dessa mulher, dessa mulher, dessa mulher Eu não quero mais saber dessa mulher porque ela pega no meu pé Eu não quero mais saber dessa mulher porque ela pega no meu pé Eu não quero mais saber dessa mulher porque ela pega no meu pé Eu não quero mais saber dessa mulher porque ela pega no meu pé Eu não quero mais saber dessa mulher porque ela pega no meu pé Eu não quero mais saber dessa mulher porque ela pega no meu pé Eu não quero mais saber dessa mulher porque ela pega no meu pé Eu não quero mais saber dessa mulher porque ela pega no meu pé Eu não quero mais saber dessa mulher porque ela pega no meu pé Eu não quero mais saber dessa mulher porque ela pega no meu pé Eu não quero mais saber dessa mulher porque ela pega no meu pé Eu não quero mais saber dessa mulher porque ela pega no meu pé Quando era novo você não bebia nada e de cachaça não queria nem saber Depois de velho você perdeu a vergonha Depois de repente começou dá pra beber Depois de velho começou dá pra beber Depois de velho começou dá pra beber Depois de velho começou dá pra beber Simbora Rapaz que depois de velho começou dá pra beber Rapaz que depois de velho começou dá pra beber Mas rapaz não deixa disso Simbora com Zezé Eita forró arretado de manso Eita porra Tá doendo tá Tá doendo tá Lembra que eu te falei? Todo castigo pra cor não é pouco O que você está passando ainda é pouco Porque todo castigo pra cor não é pouco O que você está passando ainda é pouco Porque todo castigo pra cor não é pouco Tá doendo tá, tá doendo tá 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 Lembro que você me fez Lembra que você me humilhou Lembra que você pisou na bola Lembra que você me maltratou Lembra que você me fez Lembra que você me humilhou Lembra que você pisou na bola Lembra que você me maltratou Lembra que eu te avisei Que tudo ia mudar Que você é bola da vez E que eu ia me vingar Tá doendo tá, tá doendo tá Tá doendo tá, tá doendo tá O que você está passando ainda é pouco Porque todo castigo pra cor não é pouco O que você está passando ainda é pouco Porque todo castigo pra cor não é pouco Tá doendo tá, tá doendo tá Tá doendo tá, tá doendo tá Lembra que você me fez Lembra que você me humilhou E lembra que você pisou na bola E lembra que você me maltratou Lembra que você me fez Lembra que você me humilhou Lembra que você pisou na bola Lembra que você me maltratou Lembra que eu te avisei Que tudo ia mudar Que você é bola da vez E que eu ia me vingar Tá doendo tá, tá doendo tá, tá doendo tá E lembra que eu te avisei Que tudo ia mudar Que você é bola da vez E que eu ia me vingar Tá doendo tá, tá doendo tá, tá doendo tá Tá doendo tá, tá doendo tá Tá doendo tá